E aí galera, vamos dar sequência na nossa série de vídeos falando sobre o Jit Kondô. Se você não viu os episódios anteriores, clica no card e acompanha a playlist completa. Hoje a gente vai mostrar 4 sequências de trapping no Jit Kondô. É isso aí, estamos aí, fala galera de Acosideratos. E eu vou então passar o primeiro, vou passar o mais básico, o mais conhecido, pra depois a gente começar a colocar outras formas. Na verdade a ideia é qual que vai ser, depende muito do que ele vai defender. Do qual energia que ele vai aplicar pra defesa. Então a primeira coisa, o que é o ponto de referência? O que é o ponto de referência? A ideia é que ele vai me socar, eu encostei e a partir desse ponto eu vou fazer a aplicação. Então pra economizar tempo, a gente já começa aqui. Então aqui eu vou fazer com o nome de trás. Paxal, lembrando que o Paxal eu vou pra frente pra travar o braço dele. Ao mesmo tempo que eu vou pra frente, liberou esse meu braço agora, não tenho mais contato, eu vou socar. Só que ele foi ágil e ele defendeu o Paxal aqui mais ou menos na linha do ombro dele. Quando eu sinto essa energia vindo pro lado, o que eu faço? Essa mão que está aqui, agora agarra esse braço. Esse braço da frente vai girar e eu bato o Back Fist. Então vamos lá. Tô aqui, Paxal, ele defendeu o Paxal, agora eu faço o Lap, cotovelo travou, entrou o Back Fist. Vamos esquecer a perna agora, vamos trabalhar só o braço. Paxal, Lap, travou e bateu. Só pra vocês entenderem, mas não precisamos treinar agora, tá? Porque é o básico. Então aqui, ó, Paxal, avancei pra travar. Tô travando o joelho dele também. Tô fazendo de novo, só avance, pode pegar ele de baixo aí. Ó, tô travando. Mas vamos focar agora em cima só. Esquece a perna. Pra gente entender bem essa parte estrutural de cima. Que Pax, dá, defendeu, Pax. Lap, travei o cotonello, bati. Vocês viram que eu fico um pouco pra frente, né? Porque eu não estou avançando. Se você já sentir apto pra fazer o avanço, beleza, já faça o avanço. Se não, treina bem, muito, muito bem o braço. Pra depois treinar a movimentação de perna. Por quê? Pra não bater joelho com o joelho. Tem tudo que encaixa certo. Movimentação da perna. Opa. É isso aí. Aí. É isso aí. Tá bom. Agora, o segundo. O segundo, o que a gente vai fazer? Mesma coisa também, eu vou fazer o ponto de referência. Pax, dá. Só que agora na defesa dele, ele vai defender bem no centro. Ele não vai passar aqui a defesa na linha do ombro. Ele vai defender aqui no centro dele. Então, quando ele faz a defesa no centro, é besteira eu fazer isso pra depois eu entrar. Muito trabalho, muito trabalho. Eu vou acabar perdendo. Ele pode puxar meu braço pro lado. Então, o que eu faço? Na hora que eu estou aqui, você tá aberto, ó. Tem uma área que está aberta aqui pra mim. Eu vou fazer o paxal nesse braço. E agora esse braço tá livre pra socar ele. Vamos fazer o contrário aqui, só pra isso que eu vou entender. Então, ó. Pax. Primeiro, vou fazer o primeiro aqui. Pax, dá. Defendeu lá no ombro. Lap, dá. De novo. Pax, dá. Segurei embaixo o lap, travei. Batinho. Segundo, agora. Pax, dá. Defende no meio. Essa mão que está aqui, ó. Já tira aqui pro lado. Esse pax é pro lado. Pax, dá. Então, faço. Pax pro centro, pra cima dele. Soquei. Tem mais lateral aqui. Senão eu faço outra coisa. Pax. E soco. Beleza? Vou fazer. Pax. Desenho. Pax, pax. Só um pouquinho. Tá aí. Boa. Terceiro. Boa. Vamos supor agora que ele vai travar com esse braço aqui. Então eu tô aqui, eu vou fazer o pax e ele travou. Não deixou entrar. Então pra que que eu vou ficar batendo, batendo, batendo aqui força? Se eu posso muito bem tirar toda a energia dele, jogando o braço dele pra baixo com o quê? Com essa mão que estava aqui no ponto de referência. Só faço o lap. Jogo pra baixo. E agora esse braço pode socar. Então, vou fazer o pax. Ele travou. Faço o lap. E soco. Vou fazer o contrário. Pax. Ele travou. Faço o lap. E soco. Ficou travado. Ficou travado. Boa. Boa. Faço. Faço. Quarto. Último. Eu vou fazer o pax. Ele vai defender agora agarrando meu braço. Vou dar um soco nele. Ele agarrou meu braço. Tô travado aqui. Então o que que eu faço quando ele agarra meu braço? Eu jogo minha mão em cima do cotovelo dele. E aí agora ficou aberto essa parte. Então com a mão que estava fazendo o pax, ela vai socar. Só que ele vai tentar se defender. Essa mão está travada aqui. Então ele vai soltar minha mão e vai tentar defender. Na hora que ele tenta defender, meu braço entra com faca da mão. Vamos de novo. Pax. Dá. Ele segurou, meu mão agarrou, desço, vou socar. Ele defende, abrindo. Pode defender com um tançal. Tá. Aqui. Aí, ó. Abriu. No momento que eu sinto que ele vai tirar a mão, meu braço automaticamente, ó. Tá aqui. Um. Direto, ó. Ah, tá só. Vou fazer outro lado. Pá, que dá. Agarrou. Desci. Segurei o braço dele. Vou socar. Sentir que o braço dele tá saindo. Um. Minha mão já entra. Aí. É um truzinho. Pra não parar aqui. Aí eu posso fazer o lap girar. Jogando a energia pra cima dele aqui. Pra travar os dois braços. E back fist. Um. Talvez. Entrou. Baixa a mão. Segura o meu contador. Jogando o contador pra frente. Isso. Segura. Segura o meu contador. Aí. Pra não escapar. Você vai me socar. Vou defender. Essa mão já bate. Faxal. Palma pra cima. Não, não. Palma pra baixo. Aí. Isso. Se eu quiser baixar aqui. Se eu quiser baixar, bate. Perfeito. Entrou. Baixou. Lembra aqui. Toda vez que você vai me socar. Eu vou defender e já tira a mão. Aí. Bateu. Boa. Fala de faca da mão. Isso. Oh. De novo. Se eu soco. Bateu. Volpeou. Bum. Legal. Pra fechar agora mesmo com o Chavio, eu tinha falado aqui não, mas agora a gente vai misturar tudo. Então, qual que é a ideia do treino? Eu não sei como ele vai defender. Se ele vai defender pro lado. Se ele vai defender no meio. Se ele vai travar esse braço. Ou se ele vai agarrar o meu braço. Então, depende do que ele fizer, eu vou agir. Em cima da reação dele. Então, eu não sei o que ele vai fazer. Ah, ele agarrou. O que eu vou fazer? Hum, agarrar eu tenho que abaixar a mão aqui. Travar. Vou socar. Ele tirou a mão. Bati. Voltei. Bati. Aí a outra. Vamos ver o que ele vai fazer. Hum, ele defendeu na linha do ombro. Então, na linha do ombro, essa mão já pega aqui. Girei. Por quê? Tem uma área maior pra eu acertar. Vamos ver a próxima. Não sei o que ele vai fazer. Hum, defendeu no centro. Como é que era no centro? Tô aberto aqui. Bate. E a outra. Já ficou na casa, não está travada. Travou. Laptada. Vamos fazer o contrário disso. Acho que é melhor pra ele gostar. Vamos lá. Não sei o que ele vai fazer. Travou. Hum. Bateu do lado. Hum. Isso. Bateu no meio. Hum. Bateu do lado. Ah. Bateu do lado. Bateu do lado de novo. Hum. Tá. Vamos fazer rápido. Vamos lá. Tá. Eu esqueci qualquer outra. É da Rapping agora. Ah, é verdade. Essa aqui, ó. Defende. Vem, gente. Talvez, ó. Vixi. Eu vou lembrar desse aí. Não, vamos jogar. Vamos devagar assim. É, não sei rápido. Faz o que tem que eu tava fazendo no começo. Olha, defendi no meio. Defendeu no meio. No meio. No meio eu vou tapir pra cá. Isso aí. Segurou. Abaixou. Roupiu. Faca da mão. Um. Boa. Aí. Isso. Agora esse daqui é o lápis. Aí. Aí. Também. Também? É, isso. Lógico. É que eu tô passando o básico. Uhum. Pode dar. Também. Ah. É. Dá sequência ali. Sequência. Aqui. Aí. É isso. Legal. Pode pensar bem. Faz. Raciocínio rápido. Uhum. E com prática, prática, prática. Você vai sentir. Como é que eu vou trabalhar isso aí? Lógico. Vai também entrar naquela parte do T-SAL. Do Wing Chun. Então eu vou entender muito bem essa parte de energia fazendo o T-SAL. Porque aí eu vou saber pra onde tá indo a energia dele. Até já o que se enxergar. É. É. Beleza? É isso aí. Legal. Quem quiser entrar em contato com o Iaco Sideratos. Vamos lá. Acesse o site www.artesmarciaisbrasil.com. Lá você vai ver todas as artes marciais que nós temos na nossa escola. E também pelo Instagram, artesmarciaisbr. Siga a gente! Se gostou desse vídeo, deixe seu curtir. Deixe comentários aí com sugestões pra outros episódios. Se inscreva no canal se não for inscrito. E ative o sininho de notificação. Valeu? Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.